Ela está chegando, Caroline Borges, diretora executiva da Rev Gestão de Pessoas, hoje, nesta Semana da Mulher, para falar conosco sobre a presença feminina no mercado de trabalho. Carol, bom dia, bem-vinda. Bom dia, Ariane, bom dia aos nossos ouvintes. Muito bom dia, bem-vinda. Carol, vamos contextualizar, para quem nos acompanha, o cenário da mulher hoje no mercado de trabalho brasileiro. A gente tem fatos diversos, mas temos números dados também? Temos, vamos lá, vamos trazer alguns números aqui para a nossa discussão. Olha só, 52% da população brasileira é composta por mulheres e elas ocupam posição de destaque em 13% das 500 maiores empresas do país. Existe um estudo também aí do Women in Border Room, é uma perspectiva global, que aponta que as mulheres estão presentes em somente 16,9% dos assentos de conselho das grandes empresas no mundo. Também uma pesquisa sobre empreendedorismo feminino realizada pelo SEBRAE indica a existência de 25,6 milhões de negócios no Brasil, sendo que as mulheres estão à frente de 33,6% desses negócios. Alguns outros dados, a Rede Mulher Empreendedora revela que 53% das empreendedoras são mães, e aí, claro, tem uma busca por horários mais flexíveis para conciliar essas tarefas domésticas com a vida profissional. Uma outra estatística que não é boa, definitivamente, uma pesquisa realizada pela FGV, com 247 mil mães trabalhadoras que foram pesquisadas, 50% delas foram demitidas após dois anos da licença maternidade, lembrando que a gente tem uma estabilidade garantida por lei, né, após retorno, não chega a ser de dois anos, claro, mas existe essa estabilidade. E um último dado importante para contextualizar esse cenário, né, existem pesquisas aí apontando também que o número de horas que as mulheres aqui na América Latina dedicam diariamente a tarefas ligadas à casa e cuidados com a família é três vezes maior que as dedicadas pelos homens. Que coisa, o trabalho de cuidado da mulher. Agora, Carol, muitas homenagens acontecem nesta semana, muitas mulheres ficam bravas, inclusive, porque esses momentos só acontecem, ou acontecem muito mais nesses dias e gostariam que acontecessem um ano inteiro, mas como que na prática as empresas podem contribuir para que esse universo do trabalho seja mais equitativo entre os homens e as mulheres, sobretudo quando a gente olha, por exemplo, para os cargos de chefia, postos de comando? É muito comum, Ariane, nesse momento do ano, nessa semana principalmente, a agenda fica até cheia, né, de tanto compromisso. É uma semana que traz alguém para maquiar as mulheres, arrumar o cabelo, rodas de debate sobre temas relevantes, mas de fato, muitas vezes isso fica concentrado nessa semana, apenas como uma data comemorativa, e a gente sabe que tem muita coisa para ser feita ainda dentro das empresas, dentro dos negócios, para tornar a presença da mulher, né, mulheres e homens de forma mais equitativa nos negócios. Então, algumas dicas para você, né, que tem empresa ou que tem um cargo de gestão, tem poder de decisão e de influência dentro dos negócios, e tem também esse poder de transformar essas realidades, faz parte da nossa missão, e a gente precisa estar atento a isso também. Um ponto crucial é as empresas revisitarem esses valores, essas crenças, e alinhar processos também. Então, a participação feminina no efetivo, como é que ela é? Eu tenho poucas mulheres no negócio? E nos cargos de liderança, como é essa participação? Tenho poucas mulheres líderes na empresa? Isso já começa um diagnóstico a partir daí. Como é que é a questão da jornada? Eu consigo flexibilizar? O meu negócio é um negócio que permite isso? A gente sabe que alguns negócios não têm uma natureza que permita isso. Mas muitos têm. E o fato de eu não flexibilizar uma rotina, que foi algo muito quebrado e testado durante a pandemia, faz com que algumas mulheres não consigam estar ali. A carga horária pode ser a mesma, mas às vezes com ela ajustando a rotina para essas tarefas de cuidado, que em geral elas acabam sendo realmente e caindo muito sobre a mulher, em muitos momentos. Essa condição de retorno pós-licença, como é que é? Biologicamente, até hoje, quem dá a luz é a mulher. Quem amamenta é a mulher. Mas como é que é esse retorno pós-licença? A mulher é incentivada a voltar para o trabalho? É uma fase muito sensível. Quem já passou, eu tenho três filhos. E eu tive um por ano. Tinha gente que me encontrava e falava, nossa, não nasceu. Eu falei, não, é outro. E eu não parei de trabalhar em nenhum momento. Como empreendedora, isso não é viável. Mas, de fato, os negócios têm condições de dar um espaço maior para a mulher voltar de forma mais tranquila, mais produtiva. Como é que são os critérios para a promoção dentro da empresa? Em algum momento se coloca na mesa, ah, ela é mãe, né? Ou ela, a gente ainda escuta em alguns lugares ponderações como, ah, às vezes não é tão instável emocionalmente. Será que é porque é mulher? Eu conheço vários homens que também não são. Então, essas ponderações são ponderações que revelam na fala preconceitos, né? De fato, preconceitos. Então, políticas e benefícios que façam sentido para apoio à mulher na empresa. Então, a sua empresa, ela aceita assédio? Isso passa? Não, olha... Normaliza. Normaliza. Acha que isso faz parte? Não faz parte. Nenhuma empresa pode aceitar isso. Isso é inaceitável nos dias de hoje. E a gente acompanha mulheres, por exemplo, que largam as suas carreiras, às vezes, que está sendo construída em um determinado local de trabalho, por conta de uma situação muito séria, às vezes, ligada à assédio. A sua empresa consegue, pode fornecer um plano de saúde, um auxílio creche. Falamos de material escolar aqui, né? Isso pesa muito ali no dia a dia das famílias, das mães. A compensação em dias importantes para a família. Hoje, a apresentação de balé da minha filha. Hoje, eu tenho uma reunião na escola. Esse não é um papel exclusivamente feminino. Os homens também precisam se envolver com isso para que as mulheres possam estar mais equitativamente presentes também nos momentos dentro da empresa. Então, isso é algo que envolve todo mundo. A sua empresa, onde você trabalha, existe esse incentivo? Que os homens também participem dessa rotina de cuidados domésticos com o pai, com a mãe, com o filho? Formar meninas para carreiras com menor participação feminina. Então, programas, às vezes, de formação dentro do estágio. A empresa poder construir isso. Isso é futuro. Não adianta a gente achar que as pessoas vão chegar prontas. Não vão. É uma boa deixa para a gente trazer as meninas também para essas carreiras. Engenharia, tecnologia e muito apoio, muito diálogo, muita mentoria para direcionar também a carreira e o crescimento dessas mulheres. Muito bem, Carol. Sete horas e quarenta e oito minutos. Você falou brevemente sobre a participação masculina. Certamente, há muitos homens nos ouvindo também neste momento. E essa jornada não pode ser feita, esse caminho não pode ser trilhado caso a gente faça sozinhas. Como é que os homens podem contribuir e tornar todo esse ambiente empresarial muito mais acolhedor, muito mais equilibrado para as mulheres, incentivando também essa participação feminina onde elas quiserem estar? De fato. Ariane, primeiro, acho que a gente já começou falando sobre isso. Precisam existir conversas muito transparentes dentro de casa. Os pais já começaram a incentivar as filhas a se formar, a ter uma formação contínua, a estudar de forma continuada na vida mesmo. Isso começa dentro da formação das nossas meninas dentro de casa, desde pequenas. Incentivo, sim, aquela profissão, aquela área que às vezes não é tão comum a presença feminina, mas se ela quer, se ela gostaria disso, vamos incentivar. Isso faz parte da forma como ela vai construir o pensamento dela em termos de futuro, em termos de carreira. Então, pais e mães, vocês têm uma responsabilidade bastante grande ligadas a isso já dentro de casa. A divisão de tarefas. Então, você divide tarefa aí com a sua companheira para que ela consiga estudar, participar de eventos, construir um networking. E às vezes vai acontecer, sim, um evento fora do horário que seja comum para a família e vai ter que haver adaptação. Você se coloca disponível para isso, para que ela possa viajar, fazer curso, participar de treinamentos. Isso é crucial, porque é uma via de mão dupla, né? Um precisa incentivar o outro e apoiar o outro. Você, como tubador de decisão dentro da empresa onde você atua, como é que você atua nos processos seletivos? Esse tipo de pensamento, de consideração pré-conceituosa para promoções, para seleção, passa pela sua cabeça? Você consegue identificar isso? Você coíbe isso, luta contra isso, faz com que isso não aconteça no seu negócio, na sua empresa? É importantíssimo. Começa por nós isso. Então, tomadores de decisão, vocês têm uma participação importante nisso, né? A gente falou aqui sobre assédio. Você combate isso na sua empresa? Ou você é o primeiro promotor para que isso aconteça? Então, tudo isso são mudanças culturais e que elas vão acontecendo a partir das nossas ações no dia a dia dentro das empresas. Muito bom, Carol. Essa foi Caroline Borges, diretora executiva da Reve Gestão de Pessoas que, inclusive, estará conosco amanhã, sexta-feira, dia 8 de março, lá no evento Coisa de Mulher, que acontece no Boulevard Shopping. O Mesa para Dois vai ser apresentado a partir do meio-dia até as duas horas da tarde, direto do shopping. Estaremos lá, Bárbara Lins, eu, Carol, também estará juntamente com outras várias mulheres que conseguiram aí furar a bolha e fazer com que as suas realidades fossem exatamente da forma como elas sonharam, almejaram, apesar das dificuldades. Carol, obrigada por hoje e até amanhã. Obrigada, pessoal. Espero todos vocês lá no Boulevard Amanhã, meio-dia. Obrigada.